Boa tarde a todos e a todos e bem-vindos a assimilitar a sessão das conversas desconfinadas, este ciclo de seminários promovido pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, hoje sobre o tema de economia social solidária e o papel do Estado. Vamos ter três oradoras de gabarito com dois grandes comentários da nossa sessão. Assim e assim, gostaria então de dar a palavra à Luciane para fazer a primeira intervenção do dia. Boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Luciane, eu sou investigadora no SES, trabalho com o Pedro Espanha no Ecosol, partilhamos a coordenação do Ecosol e eu gostava de dividir a minha fala em quatro partes. O que a pandemia nos mostra, o olhar sobre a vida comum, as reiteradas ausências e os desafios que a pandemia nos coloca. E aí eu me refiro não só ao contexto português, mas também à própria dinâmica da economia solidária em Portugal. Bom, o primeiro ponto, o que a pandemia nos mostra. Penso que três pontos aqui mereceriam ser colocados sobre a mesa. O primeiro desrespeito, e eu tenho reiteradamente falado sobre isso em algumas apresentações, que tem a ver com o imaginário focado no mercado. Apesar de tudo, nós costumamos manter esse imaginário focado no mercado e na escala, nessas duas ideias, o que não nos deixa ver, muitas vezes, as outras soluções no que refere à provisão. E a verdade é que o mercado não se afina com as necessidades das pessoas. Nós vimos no início da pandemia que o álcool gel que as pessoas precisavam tanto estava a um preço absurdo. As luvas, as máscaras, eu me lembro de ter comprado um conjunto de algumas unidades de máscara por R$10,00. E não estou falando de uma caixa, estou falando de algumas máscaras avulsas. Então, a verdade é que há um desencontro entre a provisão e o mercado, embora o nosso imaginário entenda que o mercado é o único capaz de garantir a nossa provisão. O segundo ponto em relação a isso, na direção contrária, trazendo aí as sábias palavras de Gibson Graham, duas geógrafas feministas que escreveram sobre a questão das economias comunitárias, nós temos um conjunto de experimentações do ponto de vista da comensurabilidade, do ponto de vista da remuneração do trabalho, do ponto de vista da redistribuição dos excedentes, que muitas vezes nós desconsideramos, nós não olhamos para isso, nós não exercitamos criativamente essas possibilidades. E aqui eu lembro, só para dar um pouco de carne ao que estou falando, e talvez a Beatriz possa reforçar o que eu vou dizer, que um clube de trocas no Brasil, em que as pessoas costumavam receber ajuda do governo através de cabazes, cestas básicas, criou um sistema entre si de redistribuição dos excedentes. Redistribuição no sentido de verificar quais eram as necessidades dentro daquele grupo, que se formou, digamos, por vontade própria, e redistribuíam entre si aquilo que necessitavam menos. Então, nós não temos olhado muito para essas outras possibilidades de redistribuição dos excedentes. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção tem a ver com a plena confiança no Estado e nas instituições que desdobram as suas funções. O que nós temos visto com a pandemia é que, apesar, e aqui em nenhum momento estou querendo dizer que o Estado não é necessário ou que o Estado não é útil, bem-vindo, na sua necessidade de suportar os cidadãos em momentos como esse. Mas essa plena confiança no Estado e nas instituições se revela insuficiente em momentos como esse. E pode mesmo criar entre nós a ideia de que não há nada a fazer se não esperar. Então, nesse ponto, eu queria evocar uma palavra-chave na economia solidária que é a autonomia dos sujeitos. Essa autonomia dos sujeitos tem a ver não com dizer, não com uma negativa à figura do Estado, porque aqui toda uma discussão que não temos tempo para fazer, não é? Que é o direito a ser suportado pelo Estado nos momentos que nós mais necessitamos. Mas há aqui também a necessidade de olhar para esse excesso de confiança no Estado e a impossibilidade desse Estado de responder a contento, sobretudo pelo fato desse Estado, em nome de uma igualdade dos sujeitos, uma igualdade que não é verdadeira, reforçar assimetrias entre os sujeitos, nas suas impossibilidades de aceder a essas condições de provisão. E o terceiro ponto, que tem a ver exatamente com isso que eu acabei de dizer, é que quando a desigualdade e a vulnerabilidade social são lidas como pobreza, isso induz a um erro nas soluções que são produzidas. Obrigada, André. Então, nós temos visto na pandemia que as simetrias foram reforçadas e elas não tinham a ver necessariamente com a pobreza, elas tinham a ver com outras formas de desigualdade já instaladas na sociedade. Por exemplo, no espaço laboral, ou que tiveram que trabalhar para pessoas que estavam doentes e estavam expostas a riscos. Isso aconteceu muito com empregadas domésticas, como nós sabemos. A carga extra sobre as mulheres, os constrangimentos materiais vividos por pessoas em bairros sociais. E aqui me lembro de alguém falando que tinha que conviver com 15 outras pessoas no espaço onde ela vivia, mas a estudante ou o estudante muito provavelmente tem condições de sair dessa situação quando é necessário. Há muita gente que vive assim cotidianamente e que não pode se furtar a essas condições, onde essa questão do isolamento é colocada em xeque. Bom, o que nós vimos com as respostas da economia solidária em relação à vida comum? Eu aqui gostava de dizer várias coisas, mas não vou ter oportunidade, porque os meus cinco minutos já passaram e só faltam mais cinco, que já não são cinco. Mas eu queria aqui enfatizar, vou selecionar uma coisa aqui que talvez a gente tenha aprendido um pouco mais do ponto de vista da economia solidária quando a gente olha para a vida comum. Tem a ver com a circulação dos bens e das coisas que são necessárias. E aqui eu me lembro, por exemplo, da Casa da Esquina, aqui em Coimbra, com a sua experiência da horta na cidade. E, por exemplo, as cabras da Terra-xã, que é uma cooperativa, e que eram utilizadas no restaurante da Terra-xã, já não podiam mais estar no restaurante, porque o restaurante foi fechado. Essas cabras que estavam na Terra-xã, a uma distância considerável de Coimbra, passaram a figurar no conjunto dos produtos que eram oferecidos na horta da cidade, que antes só ofereciam frutas e verduras. E agora, as pessoas que não queriam... O que eu quero dizer é que essa circulação... Nós começamos a perceber outra forma de circulação de bens e serviços, que antes nós não prestávamos muita atenção. Então, esse é um exemplo. Pessoas que queriam evitar os supermercados e que passaram a comprar mais esses cabases, que não faziam parte desse circuito curto, desse grupo de consumo da Casa da Esquina, mas que resolveram aderir à compra dos cabases, e iam apanhar esses cabases agora na Feira do Calhabé. Outro exemplo, e aqui eu já começo a caminhar para o final da minha fala, tem a ver com aquela questão das assimetrias que eu mencionava, em que a colabora, que todos nós conhecemos, através da Graça Rojão e tal, a colabora começou a perceber que as crianças e os jovens de Tortosendo, na Covilhã, não estavam tendo acesso às tarefas escolares porque não tinham computadores. Então, como é que eles conseguiram resolver isso? Considerando que era preciso trabalhar no terreno, não estando no terreno. Então, a GNR passou a... Eles fizeram uma articulação entre as escolas de Tortosendo, a Colabora e a GNR, de modo que a Colabora passou a imprimir as tarefas escolares para essas crianças e jovens que não tinham acesso aos computadores e que a maioria era de etnia cigana, e a GNR passou a fazer a distribuição destas tarefas escolares. Nisso, a gente começa a perceber isso que eu estou falando, que é uma outra forma de circulação numa circunstância em que as pessoas não podem estar na rua, têm que estar em isolamento. E aí, eu deixo as perguntas sobre a mesa, porque realmente eu já devo estar no fim do fim do fim. Apesar de tudo, o fato é que a economia solidária em Portugal ainda tem muitos senões, muitas lacunas que nós precisamos pensar. Que reiteradas ausências são essas? A pergunta que eu deixo sobre a mesa, onde estão os grupos vulneráveis na agenda europeia da economia solidária? Onde estão as pessoas da etnia cigana? Onde estão os imigrantes? Onde estão os afro-europeus? Onde estão as pessoas em situação de rua? Como é que a economia solidária tem se preparado para fomentar uma relativa independência do modelo de assistência prestada pelo Estado? Eu acho que essa é uma pergunta que se torna necessária. E, portanto, aqui eu colocaria alguns desafios para realmente finalizar. Primeiro, desafios para a economia solidária e para a economia de um modo geral. como construir e ampliar a comunidade em tempos de isolamento? E aqui, só para lembrar que teve quem fizesse isso, eu levanto o exemplo da Rádio Gabriela, que é uma rádio comunitária criada por um coletivo de coletivos, em que a ideia era justamente ampliar a discussão sobre assuntos como o direito à cidade, a pauta feminista e etc., convidando durante a pandemia outros coletivos a se juntarem a essa discussão da Rádio Gabriela. Foi a forma que encontraram de estar juntos. Outra pergunta, como estar no terreno sem estar? Acabei de dar o exemplo da GNR e da Colabora. Como manter a provisão na ausência progressiva do dinheiro e no aumento do desemprego? Essa é uma outra pergunta que a gente vai precisar responder. E, por fim, como não cair de novo numa solidariedade vertical, que é uma noção que, de tempos em tempos, volta a assombrar Portugal? E a última pergunta que eu deixo sobre a mesa, como fazer Portugal reconhecer o lugar das redes e dos coletivos informais que têm tido uma grande relevância nos espaços, nos bairros, produzindo e ampliando essa ideia de comunidade em tempos de isolamento, construindo cozinhas autogeridas e solidárias, permitindo que as pessoas tenham acesso a remédios, a comida e a outras coisas quando estão em isolamento. Então, eu ponho essas perguntas sobre a mesa, ponho em forma de perguntas porque realmente preciso aqui me calar e agradeço. muito obrigado, Luciano. Faço então a palavra Pedro Espanha. Boa tarde, sou investigador do SES, a Luciano já disse que partilhamos a coordenação do PECOS do SES, que foi faz 12 anos já. E, bom, o que eu vou falar, a minha intervenção baseia-se num estudo perspetivo que eu realizei no âmbito do Observatório das Crises e Alternativas, exatamente sobre estas iniciativas solidárias de primeira linha que emergiram em Portugal e que, sobretudo, no período de confinamento e sobre as quais não se sabe muito. Apesar de que essas iniciativas são muito abundantes, essas iniciativas são muito diversas porque envolvem praticamente todos os problemas de uma primeira linha de resposta aos problemas que quer a pandemia, quer as medidas para aliviar a pandemia ou para achetar a curva aliviar o traseiro. É muito dispersa, diz respeito a um território muito vasto, litoral e interior, urbano e rural. E, em grande medida, a Luciana já chamou a atenção para isso, muitas dessas ações solidárias, iniciativas solidárias, elas são informais e pouco visíveis. Em contraste com umas outras que sim, elas sim, têm visibilidade porque estão mais institucionalizadas. Enfim, isso é um problema também interessante. Mas tenho aqui, de facto, algumas ideias iniciais. O primeiro é que não se pensa que essas iniciativas previeram de coletivos que já estavam consolidados, envolvidos em práticas solidárias. Não, muitas dessas práticas são inovadoras, são novas, aparecem de um modo quase espontâneo e seguem, enfim, o recurso das redes de solidariedade primárias. Portanto, envolvem, em primeira linha, vizinhos, parentes, amigos. E, já agora, nem sempre a solidariedade dessas respostas é, de facto, uma solidariedade igualitária e democrática, como também já chamou atenção a Luciana para este problema. Muitas vezes, essa solidariedade é dependor mais paternalista ou mais filantrópico. e, não raras vezes, ela é mesmo oportunista, é uma solidariedade oportunista, uma falsa oportunidade ou uma falsa solidariedade, porque é muitas vezes é movida por vantagens pessoais por trás de um, propósitos apregoadamente altruístas, enfim, depois podemos dar discussão expressar melhor o que é que eu estou a dizer com isto. O estudo, ele, ele, envolveu, é um estudo limitado, porque é, como disse, é exploratório, no sentido em que não havendo nenhuma base de dados sobre a economia solidária em Portugal, e de resto isto é mais vasto que a economia solidária, portanto, são as iniciativas solidárias, já são solidárias, que nem toda, toda ela corresponde ao conceito da economia solidária, mas não havendo isso, de facto, é muito difícil de facto fazer um levantamento. Tentei esse levantamento como? utilizando apenas a internet, até pela razão de que não se pode fazer trabalho de campo, enfim, isto começou logo em março, e, portanto, o que é que vem na internet, o que é que se apanha na internet? Portanto, se apanha alguma coisa, ou seja, nós temos motores de busca, metendo uma série de palavras-chave encontramos muita coisa, temos sítios institucionais, não digo só do Estado, mas sítios de instituições que dão imensa informação, temos as redes sociais e praticamente corri todas as redes sociais encontrando também espantosamente muitas iniciativas que não estavam noutros lugares estavam na rede social, porque na rede social é mais fácil fazer-se, digamos, fazer-se conhecer nos meios locais, nos grupos mais, enfim, grupos de pessoas que já mantêm uma relação. Está também nas plataformas de uso público, existem várias plataformas, eu basicamente utilizei as principais, as três principais que são o achata-curva, o zip de Lisboa, o programa de Lisboa, e também aquela base de dados do mapa, o conhecido. O que é que trouxeram estas manifestações novas, estas manifestações de solidariedade? Por um lado, inventaram novas formas de compromisso social para melhorar o bem-estar das comunidades, estou aqui a seguir as minhas notas, mas tem que ser rápido, deste modo, conseguiram tornar aceitáveis as regras sanitárias, como o confinamento, o distanciamento físico, a etiqueta social, que limitam fortemente a autonomia pessoal, permitiram mobilizar esforços e recursos para atender às necessidades básicas, permitiram intensificar numa lógica de reciprocidade da atenção e dos cuidados com aqueles que mais sofrem, permitiu revitalizar antigas formas de ação coletiva, baseadas na confiança e na solidariedade entre iguais para responder às novas exigências. A questão que nós colocámos para este seminário tinha a ver muito com o papel do Estado e das políticas públicas no apoio a estas iniciativas solidárias e, portanto, queria saber em que medida é que a regulação estatal foi capaz de identificar e proteger estas formas de ação solidária. É importante reconhecer que, de facto, só em reduzida medida e indiretamente é que essa tal regulação pública, estatal e Estado local ou Estado central, aqui talvez seja mais importante exatamente até as autarquias locais, o Estado local, quer os municípios, quer as freguesias, tiveram um papel, mas, na verdade, tem outros, digamos, impulsos, outros contextos que condicionaram fortemente as iniciativas. Outras forças sociais e económicas no terreno, as normas de prevenção sanitária que estavam sobrecidas, a própria comunicação social, aquilo que passava pelas redes sociais e, não se faz muito, mas também aquilo que os profissionais de marketing iam dizendo abundantemente em todo o lado. Também é um ponto que gostava de poder desenvolver mais adiante. A ação dos municípios e junto a Freguesia de Alegria da Cidade também foi muito diversa, dada a pressão das necessidades, a pressão que os munícipes faziam sobre a própria autarquia, mas há uma certa uniformização que foi dada pelos planos de contingência. Os planos de contingência praticamente são todos iguais uns aos outros, são muito parecidos nos municípios e, portanto, existe aqui um conjunto de eixos de intervenção que estão tipificados e, portanto, torna mais difícil realmente inovar aqui. Mas, como digo, a pressão sobre as autarquias é muito variada. Agora, o que talvez valha a pena chamar a atenção é que muitas das respostas em que os municípios aparecem e a Junta da Freguesia como promotores, na verdade, elas surgem de iniciativas de grupos ou de moradores ou de cidadãos. E, muitas vezes, os cidadãos faltam-lhes um, digamos, a capacidade de entrar em contacto e meios mínimos para se organizarem ou para dar a resposta àquilo que são os seus propósitos e recorrem, inevitavelmente, à Junta da Freguesia e ao município. E, portanto, acabam muitas das coisas que foram, digamos, que estão na agenda dos municípios e elas vieram dos cidadãos e por uma razão apenas logística que os municípios estão nisso. Então, as pessoas localmente organizam-se, isto agora vou-vos passar a dar um pouco aquilo que é o resultado da Recolha, organizam-se em grupos abertos de ajuda que tomam diferentes designações. Essas designações são importantes para as procurar depois nas redes sociais e nos vários grandes. Grupos cívicos de apoio, grupos de vizinhos, movimentos solidários, redes solidárias, redes populares de apoio mútuo, brigadas de bairro, tudo isto são designações para uma mesma coisa. Elas tinham como destinatários principais as pessoas mais vulneráveis, os profissionais de saúde ou de outros serviços essenciais e as pessoas confinadas. Esta solidariedade entre os vizinhos mobilizou pessoas muitas vezes que não se conheciam bem, apesar de morarem no mesmo prédio ou que só contactavam pelas redes sociais e que não tinham mais responder que isso. eu posso testemunhar que aqui vivo num prédio de sete pisos e de esquerda-direito e que logo nos primeiros dias de confinamento apareceu na porta de elevador um papel de um apartamento, de moradores de um apartamento a oferecerem para as pessoas que tivessem dificuldade em aceder a coisas e não pudessem sair e que eles estavam confinados a ajudar. Pronto, pessoas que mesmo num prédio que não é muito grande não conhecíamos, enfim, bom, eu vou concluir porque o tempo passa rapidamente. Eu acho que há um conjunto de aspectos que ajudam a caracterizar esta resposta solidária de primeira linha. Eu diria que a diversidade elevada das respostas em praticamente todos os domínios da vida social que foram atacados pela pandemia, a rapidez com que essas respostas foram organizadas e postas em ação, o bom aproveitamento das capacidades de cada um e dos recursos à mão para dar corpo a estas respostas, um grande consenso em torno destas respostas permitindo assim a mobilização de uma soma muito notável de recursos e a identidade, os valores e os interesses partilhados no seio das pequenas comunidades que se envolveram coletivamente na ajuda. mas ainda uma interação frutuosa entre cidadãos e grupos por um lado e instituições por outro o que permitiu agilizar os procedimentos e viabilizar os resultados. A capacidade de iniciativa dos jovens de resto tal como a capacidade de organizações das áreas e da cultura que são assinaláveis para a criação de respostas durante o período de confinamento o uso de ferramentas informáticas plataformas digitais ou dos meios de comunicação social online as redes sociais em primeira linha como suportes básicos de intervenção e o envolvimento de muitas pessoas que normalmente não aderiam a este tipo de ação coletiva e que abraçaram essas iniciativas solidárias de caráter cívico que foram surgindo. Mas a parte destes pontos destas evidências que resultam do estudo há imensos aspectos que permanecem ainda por conhecer e que respeitam a questões muito importantes e portanto concluiria com essas interrogações como a Luciana também fez acho de facto que é importante a gente termos aqui os temas para discussão não sabemos por exemplo como é que medir esta vaga de solidarismo qual é o número de iniciativas como é que se distribuíram tematicamente e geograficamente quem são os atores com que motivações nada sabemos sobre a consistência a durabilidade destas iniciativas como é que surgiram quanto duraram porque é que morreram com que apoios é que contaram apoios de quem pouco sabemos sobre as motivações e o modelo organizativo dessas dessas iniciativas qual a filosofia individualista particularista ou solidária que as inspira qual o tipo de solidariedade de que se alimentam para simplificar paternalista ou democrática ou vertical ou horizontal qual o padrão de organização e formalização e sabemos ainda menos dos impactos que estas iniciativas geraram cumpriram o que se propuseram tiveram caráter inovador e transformador tiveram algum efeito de demonstração foram compensadas por isso conseguiram um maior envolvimento das comunidades enfim é um estudo que no fundo os resultados são muito frágeis muito fracos relativamente às respostas às perguntas que se citam ou seja existe aqui um campo enorme vastíssimo para de facto estudo e investigação e que é muito difícil ser realizado enfim de uma forma como eu realizei portanto não só à distância mas também sem outros recursos mesmo sem pretender tomar o desejo pela realidade e não tendo resposta para estas questões eu acredito que esta vaga de iniciativas solidárias confirma a presença de dois ingredientes profundamente interligados e que podem ser muito importantes para a mudança generalizada o cuidado pelo coletivo e a solidariedade democrática há alguns dessas bases de dados as bases de dados enfim aquela que tem mais informação é a base da chata curva mas e tem muita informação sobre que permite ir de algum modo mais longe mas ainda assim não se sabe muita coisa motivações não se sabe enfim há avaliação dos resultados portanto tudo isto está por fazer então termino aqui foi bastante apostato comparando com aquilo que o Luciano disse por parte de casos ilustrativos de facto aqui é em grosso e é apostato que vos dei conta dos resultados muito obrigado então vamos passar para a nossa terceira oradora de ação professora Cílio Ferreira faça favor ok obrigada boa tarde a todos e a todas e queria-vos pedir desculpa de tarde máscara porque estou num gabinete partilhado bem e a minha apresentação agora vai ser para o lado formal da economia social e solidária mais conhecido se calhar pela economia solidária pela economia social e tenho uma apresentação em powerpoint que vocês vão me desculpar vou passar muitas vezes rapidamente mais para deixar uma ideia geral do que eu quero dizer do que enfim do que para aprofundar aqui reflexões ou ideias sobre sobre o impacto e o papel o impacto do covid da pandemia na economia social sobretudo a social e qual é que tem sido e qual é que é o papel do Estado então o que é que eu vou falar primeira ideia chamar a atenção da dimensão e das áreas de atuação da economia social depois o impacto da pandemia e algumas medidas que foram propostas pelo governo foram levadas a cabo e depois outras reflexões porque esta pandemia e o impacto sobre as organizações não acontece num vazio acontece já dentro de um determinado contexto de evolução portanto fazer alguma reflexão sobre isso e fazer alguma reflexão sobre o que é que poderá ser então o futuro destas organizações tendo em conta quer a pandemia quer os antecedentes com que elas aparecem e avançam para o futuro então para dar uma ideia vocês já de certeza conhecem estes dados da conta satélite da economia social elas são 71 mil ou 72 mil organizações e empregam 236 mil 288 pessoas e portanto têm um peso são um grupo significativo de organizações queria também aqui chamar a atenção pela sua distribuição pelo peso muito grande pelo número muito grande de organizações na área da cultura comunicação e recreio depois os serviços sociais a religião basicamente estas são áreas muito relevantes da atuação das organizações da economia social são cooperativas as associações misericórdias fundações organizações do setor comunitário e autogestionário como as baldios e associações sem fins altruísticos que são o maior número claramente 66 mil 761 associações depois outra dada que é importante de um estudo do INE sobre a economia social que é o número de pessoas que estão relacionadas inscritas ou são membros ou são associados destas organizações da economia social e os valores que nós aqui temos em termos destes números são praticamente o dobro da população portuguesa o que significa que em média cada um de nós está ligado a duas organizações da economia social acho que é um valor muito relevante para mostrar o quanto estas organizações fazem parte da nossa vida cotidiana chamar aqui também falar aqui um pouco também daquelas que são organizações muito relevantes com um peso muito significativo no campo da economia social que são as chamadas IPSS são instituições de solidariedade social que são à volta de 5 mil e que se distribuem sobretudo nos serviços sociais na saúde e na educação um outro elemento muito importante que diz sobretudo respeito a estas IPSS é que elas detêm uma parte muito significativa dos equipamentos sociais ou seja à volta de 60% sendo que cerca de 30% é de entidades não lucrativas e podem ver aqui o peso do Estado como proprietário dos equipamentos sociais é à volta de 10% portanto elas têm estas organizações e daí também o peso que elas têm na economia social até em termos de número de trabalhadores representam metade ou mais do total dos trabalhadores da economia social elas têm um peso muito significativo nos serviços sociais e então qual foi o impacto sobre estas organizações? todos nós se pensarmos bem na verdade onde poderia haver impacto elas foram impactadas muito por causa das áreas de atuação das organizações então tivemos a questão das creches jardins de infância até eles todos os serviços de apoio infantil que foram perturbados foram encerrados por exemplo e que tiveram um impacto muito significativo nestas organizações tenho aqui três notícias uma sobre o impacto que houve uma sobre o encerramento outra sobre que mostra também o papel significativo destes serviços sociais que foi a exaustão parental por terem de acumular trabalho em casa juntamente com o cuidado das crianças portanto este encerramento teve um impacto muito negativo sobre as famílias mas teve também sobre as próprias organizações porque houve uma redução da receita de cerca de 50% em parte porque as famílias deixaram de pagar as mensalidades durante o período em que elas estiveram encerradas outra área muita área e esta é uma notícia um estudo das Nações Unidas sobre a forma como a pandemia afetou as mulheres em três dimensões por um lado a sobrecarga das mulheres dentro no confinamento houve um aumento de mais três horas nos trabalhos domésticos das mulheres sendo que elas já dedicavam cerca de quatro horas nestes cuidados nestes cuidados a casa e aos filhos enquanto que os homens por exemplo eram 1.7 horas portanto houve um aprofundamento muito significativo da desigualdade e da sobrecarga sobre as mulheres houve também um impacto grande nas mulheres trabalhadoras porque muitas das áreas onde houve um impacto significativo da pandemia são áreas de cuidados pessoais e há um peso muito grande de trabalho feminino nestas áreas e houve ainda a questão da violência doméstica que aumentou durante o período de confinamento outra área também importante foi a área dos lares e nós ouvimos muito falar da questão dos lares foi exatamente aquilo que esteve no está nos meios de comunicação relativamente à questão da mortalidade é a mortalidade nos lares isto é uma estatística também retirada de um enfim retirada de um estudo que está divulgado na internet fiz como a P de Espanha pesquisei a internet que mostra as taxas de mortalidade de Portugal a taxa de mortalidade de Portugal é de pessoas ou seja residentes em lares entre 39% das pessoas que morreram com o Covid eram residentes sem lares quando comparamos se calhar com outros países não estamos tão mal mas mostra o efeito muito muito terrível que o Covid teve sobre os idosos e sobretudo sobre as organizações com idosos com os lares de residências outra área muito também muito complicada é a área da deficiência não só estas organizações também tiveram que fechar alguns dos seus serviços e isso mais uma vez também sobrecarregou muito as famílias como a área da deficiência ou as pessoas da deficiência há alguns elementos aqui que tornam particularmente desafiante lidar com esta situação de pandemia este é um conjunto de ideias da Organização Mundial da Saúde sobre como é que o risco de contração de Covid é maior para o caso das pessoas com deficiência não só porque elas de facto muitas delas precisam de apoio de proximidade física e de apoio física como também por vezes também é mais complicado que as pessoas tenham autocuidados de proteção outra área também muito de impacto significativo é a área da cultura é a área destas organizações da cultura e do desporto e muitas aqui uma notícia muitas das das coletividades recreativas e culturais temem terem que encerrar porque elas pura e simplesmente também viram completamente suspensa a sua atividade e as receitas destas organizações provém justamente destas destas atividades o mesmo relativamente relativamente à atividade esportiva nós só ouvimos falar do futebol mas se pensarmos a quantidade de clubes que tiveram que fechar as portas e suspender as suas atividades no país percebemos que o impacto desta área também foi muito significativo houve ainda o impacto nas cooperativas sobretudo as que atuam em áreas idênticas às do mercado que sofreram o mesmo problema que muitas empresas sofreram que foi também o facto de não conseguirem por exemplo escoar a produção tenho aqui um exemplo das adegas cooperativas porque o encerramento dos restaurantes levou a uma quebra grande no consumo de produtos nomeadamente aqui do vinho este é um exemplo de como também nas cooperativas houve um impacto grande que medidas é que houve as medidas foram sobretudo de apoio às IPSS e isto em parte por causa daqueles dados que eu vos mostrei as IPSS garantem um conjunto de serviços sociais que são absolutamente estruturantes do Estado Social e como tal a resposta pública foi também em função desse papel que as organizações representam e então elas tiveram tal como outras empresas apoio à manutenção dos postos de trabalho ou seja possibilidade do lay-off a Segurança Social mantive o pagamento dos acordos de cooperação e tiveram também isenção temporária de pagamento de contribuições tiveram também uma medida de apoio ao reforço de emergência dos equipamentos sociais que é uma medida que pretendia colocar 15 mil trabalhadores temporariamente até dezembro estas 15 mil pessoas eram do grupo dos desempregados trabalhadores em lay-offs estudantes e mais tarde trabalhadores independentes com atividades suspensas isto era trabalho solidário é chamado trabalho solidário não é exatamente não é exatamente considerado ou designado por trabalho era então paga a estas pessoas uma retribuição que poderia acrescer a subsídios que elas estivessem a receber correspondente a 1.5 do valor do indexante dos apoios sociais houve outras medidas também foi permitida às organizações que reduzissem as compartilhações familiares nos equipamentos houve flexibilização de licenças para abertura de alguns lá de algumas instituições houve equiparação dos trabalhadores de serviços essenciais por parte dos trabalhadores das IPSS também por regação de prazos de apresentação de contas diferimento de obrigações fiscais e contributivas proteção ao crédito também muitas destas organizações têm créditos até por via de programas públicos enfim houve várias houve várias medidas houve ainda abril e depois enfim maio esta também foi uma questão que teve na agenda não é um despacho que determinou que houvesse um seguimento clínico dos doentes covid que estão em lares houve também apoios e há apoios isto foram várias medidas abril mas também agora em julho há apoios para o investimento que é necessário à adaptação dos espaços quer realização de testes compra de equipamentos necessidade de alojamento de utentes e de profissionais transportes de utentes e de profissionais apoio à contratação e contratação de apoio psicológico quer a profissionais quer a utentes professora terá mais dois minutos eu sei ok estou a acabar então quais são então os antecedentes onde é que e o que é que eu quero aqui chamar a atenção queria dizer que as organizações da economia social estas mais estas mais institucionalizadas queremos dizer e aqui pensando aqui no campo dos serviços sociais queria dizer que elas vêm de uma trajetória ou de uma história de dificuldade de qualquer modo a crise teve um impacto negativo e nunca se chegou a recuperar completamente do impacto que a crise teve não houve propriamente uma política ou medidas estruturadas de apoio a estas organizações que tivessem permitido uma recuperação podemos ver aqui por exemplo que em várias respostas sociais nós vemos a partir de 2015 na maioria delas ou há uma manutenção ou há uma quebra da utilização destas respostas portanto não há sequer um aumento da capacidade e das respostas sociais apesar de haver um aumento muitas vezes em termos das necessidades podem ver aqui em muitas destas respostas que de 2015 e 2018 ou apresentam valores iguais ou apresentam até descidas e estou a falar que depois de 2015 supostamente tínhamos entrado num período de recuperação a mesma coisa a mesma coisa queria aqui também chamar a atenção por exemplo a área por exemplo das pessoas com doença do formental é uma área em que é muito reconhecida as necessidades e o que nós até vemos de 2015 para 2018 é até uma diminuição das respostas houve em contrapartida de qualquer modo um aumento da despesa de funcionamento através de acordes de cooperação ou seja transferências de Estado para estas organizações e então a sustentabilidade das IPSS isto é um estudo que tinha sido já feito depois da crise e que foi agora atualizado um estudo feito pela CNIS e pela Universidade Católica que mostra como é que tem evoluído estas enfim algumas indicadores-chave destas organizações a compartilhação do Estado como nós podemos ver ela tem um peso muito reduzido e se compararmos 2016, 17 e 18 esta compartilhação em termos proporcionais tem vindo a diminuir as mensalidades dos utentes se percebermos também tem aqui um peso também importante e tem vindo a aumentar o financiamento das autarquias é herisório o peso financeiro dos recursos humanos tem vindo a aumentar 59,56% como podemos ver agora e se no início destas organizações havia a ideia de que o Estado devia ao menos cobrir as despesas em termos de recursos humanos se puderem ver como veem as transferências do Estado não cobrem as despesas com recursos humanos e há também um aumento das organizações com resultados líquidos negativos que em 2018 eram 44% pronto queria também agora referir que nós estamos de facto num período de aumento de possibilidade de aumento do desemprego de aumento do desemprego e mais possivelmente se virá aí no futuro e chamar a atenção que de facto não havendo um investimento significativo do Estado nestas organizações e perante um contexto de desemprego e de perda de rendimentos da população não se augura um futuro muito significativo para estas organizações estas são são as despesas relativas onde se reflete o aumento do Covid onde se reflete a resposta do Estado à pandemia quer em termos de aumento das despesas com o subsídio de desemprego estas medidas excepcionais de 1580 milhões mil milhões de euros e aqui em baixo também as despesas de ação social aqui um aumento de 100 mil milhões de euros que em parte refletem o Covid relativamente ao futuro então um estudo feito no Instituto Politécnico de Setúbal e o de de Setúbal e de pronto de Setúbal pelo menos sobre o impacto da Covid na economia social e eles abrangeram várias organizações então muitas delas referiram à amostra de 557 19% referiram que possivelmente irão encerrar e isto abrange todos 24% terá dificuldade de pagar os salários em especial das da área da arte e da cultura 82% registrou uma diminuição das receitas 29% vai recorrer a apoios especiais nomeadamente a lay-off e 71% manteve as operações e 71% manteve as operações que existiram que exigiam contacto presencial termino apenas aqui citando uma pessoa que eu nunca na vida pensei que iria citar mas lembrando-nos daqueles montantes que eu estava a fazer em termos a falar em termos do orçamento de Estado para a área da segurança social e da proteção social e o que significa aquele aumento comparado com por exemplo a forma como o dinheiro tem sido canalizado para outros para outras prioridades queria-me referir aqui a esta esta este comentário do Bagel Félix custa ver como há milhões para o novo banco e não há trocos para o Lares e portanto dizer que de facto a economia social está em risco a área dos serviços sociais esta área importante do Estado de Previdência está também em risco porque é evidente que não há um investimento público há muito tempo nesta área e de facto há uma pressão sobre o orçamento onde outras prioridades parecem ser mais bem sucedidas do que as prioridades da proteção social Muito obrigado então pela intervenção e terminamos agora a nossa ronda pelos oradores iremos agora ter dois comentários sendo o primeiro Beatriz Caetano a quem eu passo a palavra Obrigada André então agradecer a Luciane o professor Pedro Espanha a professora Silva Ferreira pelas apresentações e também agradecer o Ecosol pelo convite para comentar as três falas de pessoas que conhecemos e trabalhamos juntos em diversas iniciativas fico muito grata o comentário é dizer que vou tentar trazer só alguns casos importantes que também aconteceram no Brasil para ilustrar as semelhanças com o que foi discutido e sobretudo dividido em dois setores falar um pouco também do setor empresarial que tem ganhado uma relevância importante nessa disputa da solidariedade e por fim dos movimentos sociais e do setor social acho que o primeiro comentário que a primeira nota que eu gostaria de fazer uma nota mais não tanto dos casos mas um pouco dos conceitos que nas três falas foram abordados tem a ver com esse conceito de solidariedade e como é que ele tem sido operacionalizado de fato a gente fala de solidariedade de formas de solidariedade muito distintas a Luciane falou bastante sobre isso o próprio professor Pedro Espanha falou um pouco como a solidariedade pode ser também paternalista pode ser filantrópica e a pandemia colocou a solidariedade num lugar bastante central e está na moda falarmos sobre solidariedade mas acho que a primeira questão importante que foi assinalada é realmente refletir sobre que tipo de que solidariedade de que solidariedade estamos a falar por acaso o Genalto lançou hoje um texto sobre as experiências no Brasil titulado Solidariedade Democrática em Movimento que é bastante interessante sobre as experiências de economia solidária em tempos de pandemia e ele falava um pouco como a solidariedade filantrópica tem sido usada como moralização também do capitalismo então talvez esse eu acho que é um ponto bastante importante para nós discutirmos no caso do Brasil há uma experiência que foi criada agora recentemente que é de um banco comunitário que é uma coisa bastante híbrida um banco comunitário criado em Florianópolis por uma instituição de desenvolvimento territorial mas financiado por uma série de empresas então para dizer como a solidariedade está em diferentes setores e está sendo operacionalizada de formas bastante distintas e esse banco comunitário foi criado para apoio emergencial para segurar acesso a alimentos produtos de higiene e limpeza até com a criação de uma moeda social ou seja resgatando uma tradição de práticas da economia solidária mas incluídas dentro de uma organização social e com recebimento de doações e apoios financeiros de organizações também dizer que no caso das condições pré-existentes a Luciane falou bastante sobre isso e a professora Silva tocou nas questões dos antecedentes a Luciane falou das questões dos antecedentes na perspectiva dos indivíduos esclare a professora Silvia toca bastante nos antecedentes em relação às condições das organizações sociais e aqui também no Brasil a gente vai ter exatamente duas problemáticas de fato a ausência de financiamento para as organizações sociais de um modo geral e as condições pré-existentes do Brasil do ponto de vista dos indivíduos que nós sabemos as desigualdades raciais o fato de que a população por exemplo negra tem condições pré-existentes que as tornam muito mais vulneráveis em relação às outras populações não por acaso os negros também são as taxas de mortalidade na população negra são muito maiores que a população branca uma pesquisa recente que foi publicada pela PUC do Rio de Janeiro inclusive analisando os dados sobre mortalidade dos meses até o mês de maio junho demonstravam bastante essa relação desigual que a Luciane comentava e essas assimetrias que são reforçadas e mais visibilizadas no período da pandemia para não falar depois o acesso aos serviços públicos o acesso aos recursos as condições para acompanhamento educacional enfim todas essas questões que foram colocadas se calhar também no Brasil elas são até enfim muito mais intensas e muito mais complexas né depois por parte do setor público eu acho que o que a gente pode enfim a grande conclusão brasileira é que a nível nacional o setor público para além dos apoios de emergência que foram colocados para as pessoas que são apoios bastante pontuais e muito pequenos em relação ao custo de vida no país grande parte das ações foram mobilizadas pelos estados e pelos municípios né então talvez os estados e os municípios tenham um papel muito mais significativo do que o estado do que o governo federal nas respostas à pandemia né para dizer também que os nossos antecedentes né a taxa de pobreza no Brasil estava em 19% no ano passado nesse ano nós já estamos em 29% isso durante a pandemia pós pandemia com certeza talvez essa taxa ainda vai aumentar né e uma realidade forte de um grande número de municípios muito pequenos com pouco acesso a informação com pouco acesso a informação de qualidade para as medidas de resposta a covid agora a ação pública por parte das organizações e já terminar porque nosso tempo é bastante curto mas para dizer que de fato semelhante ao que o professor Pedro Espanha estava né a comentar sobre os grupos cívicos as brigadas de apoio enfim há uma organização forte intensa das organizações sociais e dos movimentos sociais e aqui é interessante perceber que a própria solidariedade talvez tenha feito com que os movimentos sociais comecem a se reorganizar né uma plataforma talvez fazendo a transição o Genalto fala o Genalto e o Leonardo não posso esquecer são os dois autores que publicaram esse texto hoje sobre as ações de solidariedade no Brasil fala um pouco da oportunidade como dessa forma como os movimentos sociais estão produzindo mais formas de entreajuda e estão ressignificando as suas práticas né então passando de uma plataforma mais reivindicativa no espaço público político para formas de entreajuda de solidariedade entre os próprios movimentos né isso é perceptível porque vários movimentos foram criados de agroqueologia redes de grupos de consumo virtual para acesso a produtos orgânicos aí temos também os casos das próprias organizações por exemplo para isópolis se calhar foi um dos imbrimáticos que criou os presidentes de rua logo no início da pandemia 420 pessoas para acompanharem monitorarem a evolução do covid na comunidade estamos a falar de uma comunidade de 100 mil pessoas né mas também chamaria atenção para o papel das universidades né aqui em Curitiba uma universidade criou o mapa da solidariedade que é um mapa que cruza tanto os dados os dados de doações e campanhas em andamento como também as organizações as ocupações e as comunidades em situação de vulnerabilidade na cidade então esse mapa com dados de localização geográfica de onde estão acontecendo as doações e também as campanhas e as comunidades que mais precisam permitiu gerar uma maior eficiência nas respostas e talvez um pouco diferente não sei em certa medida com Portugal as universidades ocuparam um papel bastante central nas respostas também na ação de solidariedade a Manu está aqui é de uma incubadora até conversei com ela hoje sobre como é que a IESOL trabalhou para ajudar os empreendimentos que perderam boa parte do escoamento dos seus produtos estão criando plataformas virtuais de vendas de produtos a IESOL e outras incubadoras acabaram por avançar nesse processo continuando com as formações de acompanhamento criando alternativas às feiras de vendas de produtos então de certa forma as universidades também tiveram ou estão a ter um papel importante nessa nas respostas nas diferentes respostas a pandemia bom termino só para dizer que as desigualdades continuam a aprofundar mais a pandemia continuam a assinalar também como a Luciane falou e para reforçar o fato de que essa pandemia não é democrática atinge as pessoas de formas bastante distintas e as respostas são muito variadas aqui mas de alguma maneira ela também está a contribuir para que a economia solidária que tenha uma força numa solidariedade democrática emancipatória o próprio movimento e as próprias organizações que trabalham com ações de solidariedade muito obrigada e obrigada também aos três oradores pela partida pelos comentários bastante provocativos e as questões provocativas que foram colocadas no final que são bastante permitidos para liberdade Muito obrigado Beatriz O nosso segundo e último comentário da sessão cabe então a Heber Quinones por favor tem a palavra Olá boa tarde a todos e a todas obrigado aos oradores que trouxeram aqui três visões complementares diferentes mas complementares para tentar perceber qual é justamente a participação da economia solidária e do Estado eu sou Weber Quinones faço parte do Ecosol e trabalho com os circuitos curtos de comercialização agroalimentar e é nesse sentido que eu gostava de fazer alguns comentários relativamente aquilo que foi dito mas também aquilo que eu acho que faria sentido pensarmos para abrir a discussão muito temos ouvido falar da pandemia e dos efeitos e tal mas mais recentemente aparece um outro conceito que supera o conceito da pandemia que é a sindemia e esta sindemia coloca em causa portanto as nossas fragilidades os nossos sistemas societais esta junção esta articulação de situações de condições de saúde de pobreza de vulnerabilidade que se mostram cada vez mais e que fazem mais visíveis mas o interessante é que este conceito de sindemia embora coloca esta situação como sociedade temos não põe em causa a forma como o sistema capitalista está organizado e a forma como organiza a vida portanto aqui parece interessante pensar neste conceito de sindemia justamente porque não coloca em causa o que nos trouxe até aqui ou o que alguns fez chegar até aqui mas nesta situação houve os estados tiveram de reagir muitos em cima da hora não é? não havia ninguém estava preparado para isto veíamos que os outros países estavam numa situação mas o papel do estado entrou em acautelar algumas necessidades básicas permanentes e dentro dessas necessidades permanentes estava a alimentação a alimentação foi uma das mercadorias que nunca pararam de transitar quer na Europa quer no mundo e portanto isto acautelava de alguma maneira o fornecimento alimentar mas isto não respondia às necessidades de pequenos produtores de pequenos comerciantes que precisavam e que de alguma maneira vivem desta pequena produção e deste pequeno comércio se bem o alimentar não parou as iniciativas de comercialização e a Luciane já falou disto da comercialização solidária em grupos as novas tecnologias prestaram-se para isso os grupos de whatsapp os grupos de facebook comercializavam este tipo de produtos lembro que um dos exemplos foi a Casa Esquina mas também outros exemplos vieram do norte em que as cooperativas se mobilizaram para escoar o cabrito que felizmente acabou em menos de 24 horas já não havia cabrito isto é uma forma de mostrar como estes grupos organizados sem se conhecerem como dizia o professor Pedro revelavam logo essa participação e essa necessidade de repensar o nosso sistema alimentar mas para estes grupos muitos coletivos começaram a reagir e responderam principalmente daquilo que foi que eu tenho visto que eu tenho observado a três a três pontos primeiro contra o desperdício alimentar para o reaproveitamento dessa alimentação considerando que muitos muitos espaços de restauração estiveram fechados mas ao abrir foi uma das iniciativas que ainda subsiste contra a fome que se revelava cada vez mais os pedidos de auxílio alimentar cresceram muito e contra a carência alimentar que é uma carência que está muito escondida ou que de alguma maneira as famílias que se vêm sem um emprego e sem uma resposta institucional do Estado também passam por esta carência mas os coletivos de produção são menos visíveis esses coletivos que precisam de produzir e de comercializar a sua produção não aparecem muito nestas iniciativas formais ou informais como referia o professor Pedro bem e como nós podemos repensar o papel do Estado a visão deve ser mais larga não pode ser apenas uma resposta com a saúde o Estado tem focado a sua atenção e a sua intervenção na saúde que é importante que é crucial e é transversal mas não pode ficar por aí temos que ver como o Estado pode repensar e reintegrar todas estas partes da alimentação da parte institucional que a professora Silvia há pouco referia em relação aos lares às creches ao cuidado que está de alguma maneira posto em causa e muitos de cá saberemos isto muito mais com mais clareza fazemos parte dessas necessidades mas outras iniciativas principalmente com a alimentação foi a urgente necessidade de repensar a nossa produção local esta produção que não depende só das importações nem do trânsito exterior mas sim desta necessidade de produzir localmente por outro lado houve recentemente ainda ontem o governo recua na proibição de feiras que era uma das coisas que estava em causa das feiras dos feirantes da federação de feirantes que veio se pronunciar em relação à proibição porque não estava permitido e o estado o governo recua neste momento e deixa a consideração da autarquia do poder local portanto aqui há uma resposta um pouco à força de pressão dos movimentos mas que acautela esta necessidade de alimentação de comercialização alimentar isto para dizer que há responsabilidades que devem ser parte a parte e aqui o papel da economia solidária deve ser importante repensar o nosso atuar não só da economia solidária como de outras formas que não podemos classificá-las como economia solidária mas que tem elementos de solidariedade de proximidade e de reciprocidade que estão presentes nos grupos e que serão importantes para minimizar esta acentuação de pobreza de forma geral nas famílias esta vulnerabilidade de grupos invisíveis porque há grupos invisíveis de imigrantes de minorias que não estão tomadas em conta nas respostas institucionais daquelas que a professora Silvia falava também não se revém naquelas iniciativas um pouco mais informais e invisibilizadas que o professor Pedro falava e que sim podem ter alguma resposta em grupos e em coletivos que espontaneamente se juntam para responder a estas necessidades mais fundamentais das famílias eu gostava portanto abrir aqui este tema para ouvir o que as pessoas que assistimos aqui a esta conversa teríamos em relação ao alimentar a saúde ao cuidado a minorias étnicas e como a economia solidária pode ser pensada desde essa perspectiva e pronto obrigado antes de me despedir gostaria de agradecer a todos os oradores quer pelas suas intervenções quer pelos comentários assim como os comentadores agradeço ao público que se juntaram a nós nesta sala virtual agradeço também ao centro de estudos sociais a promoção deste evento e sobretudo a organização para estas 18 sessões que até agora se realizaram agradeço a Ana e a Inês do SES pela ajuda técnica na realização destes seminários e desde já o convite para na próxima semana à mesma hora juntarem a próxima sessão das conversas desconfinadas sobre o tema de representações mediáticas alterização e securitização na pandemia de minha parte muito obrigado a todos vós e espero encontrarmos aqui na próxima semana Deus e tenham uma boa tarde